Hora do recado! É você mesmo telespectador aqui, você tem voz e vez 9, 911, 14, 43 e aparece também a sua foto, foto da sua comida, o seu homenageiro, aniversariante. Não é bom criticar, não é bom criticar também se precisar, né, Lamoneira. É que quando critico o moderador lá, o Bob é muito meu amigo, ele não deixa eu passar a crítica, ele apaga, ele tá certinho. Por isso que eu pago o lanche-peito todo dia, você pode até criticar, mas não vai passar aqui não, só passa nota mil, é um fenômeno, negócio de esse cara é ruim, não, manda não que não passa não. Próxima! Aí, ó! Dani Werneck, Dani Werneck, minha assessora para assuntos aleatórios, que no futuro será minha secretária. Boa tarde a todos que assistem o BG, os nossos parabéns nessa sexta, vão para a nossa querida Maria Tereza Magalhães, a TT! É, a TT nos deixou, né, que até poucos dias era nossa colega de trabalho. Desejamos a nossa querida TT muita saúde, paz, prosperidade e muito sucesso. Que Deus possa abençoá-la a cada dia, continue sempre a ser essa pessoa sensacional que é. Te adoramos! Esses são os votos de toda a equipe de produção da TV Leste. E como é que pode, né, uma menina simples, né, humilde, né, além de ser gente boa, competente, muito humilde, sempre trazia queijo lá da roça do pai dela para nós. Isso é uma coisa importante, né, que pouco colega faz, né. É, por isso também, parabéns TT, um beijo no seu coração. Ela era nossa, como é que chama a Lamonier? Sei o quê, não sei o quê? Mídia, hã? Mídia o quê? É, apostadora de negócio, ela é apostadora de negócio. É, chama, tem um nome aí, mídia, mídia não sei o quê. Hã? Social mídia. A minha social mídia. Ela saiu. Agora é a Marcela Maria que tá lá. Próxima. Boa tarde, Nicoméides e equipe do Balanço Geral. Ó, o homem tá com o contrabaixo na mão, hein, quem é essa fera, hein? Ontem, quem fez aniversário foi o Cláudio Henrique, nosso querido baixista. Homem de Deus, apaixonado pela família. Deus parabéns pra ele. E que ele saiba que toda a família ama ele. E pra você, Nicoméides, que chova bênçãos na sua vida, igual choveu quarto em Valadares. Uai, eu tô feito, hein. E que no meio dessas bênçãos que vem os piques, né? Hein? Alô, Dilma. Tamo junto. Anderson, o pastor Anderson. Um beijo pra você. Próxima. Que chova muito piques. Fala amém, Lamonia. Ele mandou lá. Amém, amém. Não é palma não, Lamonia. Amém. É como se estivesse glorificando na igreja. Volta lá a mensagem anterior. Na hora que falar, Lamonia. Faz de conta que você é uma pessoa fervorosa. Olha lá, ó. E pra você, Nicoméides, que chova bênçãos na sua vida, igual choveu quarto em Valadares. Amém! Nem sabe como é que glorifica, né? Amém. Amém, aleluia, que assim seja. Obrigado, Senhor. Nunca entrou numa igreja? Coitado. Próxima. A ele aí. Gabigol também é assessor para assuntos aleatórios. Fala, Nico, tudo bem? Tô jóia? Quem que tá perguntando tudo bem? Acabou de encontrar comigo aqui no estúdio? Hã? Mas tá bom. Entendi. Fala, Nico, tudo bem? Tudo jóia? Passando pra deixar registrado o nascimento da Princesa Serena. Filha do nosso amigo, Felipe Bebiano. Rapaz, ele usou, usou o negócio de barba. Não tá crescendo, né? O produto. Não, ele é jogador caro. Não olha pra foto, não. Eu sou foda. Eu vou dar uma saudade dele, rapaz. O homem, esse menino. Fiquei sabendo que na hora do parto o gordinho desmaiou. Ai, você sabia que é seu neném aqui? Ele levantou a... A Jéssica levantou. Me leva no hospital. É sério isso. Dá até uma reportagem. Foi pro banheiro tomar banho. A neném nasceu no banheiro. E ele. Não, não, Jéssica. Não, não, Jéssica. O Bebiano tirando onda de obstetra, cara. Olha só. Um beijo, Passarina. Vida longa pra ela. Ô, Bebiano. A turma toda de cumprimento aqui. Dilma, Rossana. A turma é fã dele, né? Um beijo no coração dele aí. Pai do Nicolas, né? Boa tarde, Nico. Aqui é o Tiago do Santa Rita. Fala, Tiago. Todos os dias acompanha o seu programa. Parabéns pelo trabalho bem realizado. Amém. Obrigado, irmão. Tamo junto. Manda um abraço pros meus sobrinhos. Ana, Clara e João Vitor. Aí estão eles. Com os personagens. O Walt Disney. Tiago Cardoso. Valeu. Viva o Santa Rita, hein? Pô, pegou o rapaz dormindo, ó. Dormiu, hein, Lamonier? Hã? Isso aqui é sono dos justos. Gente, se você almoçar durante o jornal, é recomendável você não deitar. Senta. A gente prefere isso numa cadeira bem dura e fica bem ereto, assim, de olho. Se não, cochila mesmo. Depois do almoço, começou a rodar assim no sofá, vai dormir. E aí, coitada lá. Pegou nem as mensagens do primeiro bloco, ó. Boa tarde, Nico. Eu me chamo Hugo. Gosto muito de assistir o seu programa. Manda um abraço pro meu titio, o Gilson, que mora lá em Chonim. Tamo junto. E quem é a turma que tá na foto aí, hein? Será que é ele? É ele dormindo? Como é que ele tirou foto dele mesmo dormindo? Boa tarde, Nico. Sou o Rosângela do Itaflottoni. Assiste o seu programa e gosto da sua dancinha. Você é nota mil. É, dia de sexta a gente dança, né? Sexta-feira agora eu vou dançar demais. Quero mandar um beijo pro meu namorado Renato e uma tarde abençoada pra todos nós. Beijo, Rosângela. Beijo no coração do seu namorado Renato. Valeu, Renatão! Renatão! Nico, seu programa é nota mil. Não perco nenhum programa seu. Não pode perder. Já passaram de mil aqui no ar, tá? É, uai. Manda um abraço pro meu esposo Ronaldo e faz uma dancinha. Aê! Aê!